...vivo no portal da Assembleia Legislativa. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito aos deputados e deputadas que a subscrevam. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência se comunica recebendo da seguinte correspondência. Documentos referentes ao Projeto de Lei nº 3.689, 2016, 4.377, 4.368, 4.424, 2017, necessários à sua tramitação em atenção a pedidos de diligência da comissão. O presidente acuso recebendo as seguintes proposições das quais designou como relatores deputados mencionados. Projeto de Lei nº 4.609, 4.729, 4.804, 4.835, de 2017, no primeiro turno, 4.887, 4.832, 4.864, 2017, em turno 1, deputado Bonifácio Morão. Projeto de Lei nº 4.693, 4.742, 2017, no primeiro turno, 4.815, 4.840, 4.841, de 2017, em turno 1, deputado Durval, onde? Projeto de Lei nº 3.618, 2016, 4.633, 4.711, 4.734, 4.743, 4.813, 4.828, 4.837, de 2017, no primeiro turno, 4.842, 4.852, de 2017, em turno 1, deputado Elita Arquino. Projeto de Lei nº 4.696, 4.846, de 2017, no primeiro turno, 4.796, 4.819, 4.825, 4.836, de 2017, em turno 1, deputado Exauro Calais. Projeto de Lei nº 4.480, 2.666, de 2015, 4.635, 4.697, 4.704, 4.739, 4.740, 4.793, 4.820, 4.821, 4.845, 4.853, 4.854, 4.856, de 2017, no primeiro turno, 4.810, 4.823, 4.839, 4.849, 4.850, de 2017, em turno 1, deputado Leonid de Bolsa. Projeto de Lei nº 4.655, 4.673, 4.794, 4.798, 4.806, de 2017, no primeiro turno, Projeto 4.824, 4.829, 4.830, 4.831, 4.847, em 2017, em turno 1, deputado Luiz Humberto. Projeto de Lei nº 4.790, 4.843, no primeiro turno, 4.788, 4.739, em 2017, em turno 1, deputado Roberto Andrade. Passa a primeira fase do órgão do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas da apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1, em primeiro turno, de autoria do deputado Geraldo Pimenta, que autoriza a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, Femiga, Adoário, Município de Ibertinho, Móveis, que se especifica. Na ausência do relator, avoco a relatoria e passo a ler o parecer. De autoria do deputado Geraldo Pimenta, o projeto em PICF tem como objetivo autorizar a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Betim o imóvel que se especifica. O projeto de Lei nº 4.749, de 2017, tem o objetivo de autorizar a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, Femiga, doar ao município de Betim a área de 340 hectares, a ser desmambrado o imóvel de 504,945 hectares, situado no gado chamado Limas, ou Citrolândia, naquele município, registrado sob o número 46.483, no livro 2 do cartório de registro de imóvel da comarca de Betim. Para transferência de domínio nos imóveis públicos, e ainda de um para outro ente da Federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação. Há de se observar também o artigo 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações de contrato de administração pública e da outra providência. Para bens imóveis, o inciso 1 desse positivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação da modalidade da concorrência, dispensado nesse último caso de doação. Deve destacar que o prefeito do município de Betim declarou seu interesse em receber o imóvel, por isso, possibilitará uma atuação mais positiva da administração local em benefício da população de Betim. Por seu turno, a presidência da FEMIG enviou nota técnica, de 22 de novembro, em que manifesta favoravelmente a doação. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 4.794, de 2017, na forma do substituto nº 1. Sobre a mesa, propósito substitutivo do deputado Geraldo Pimenta. Eu já conversei com o deputado Geraldo Pimenta, ele mandou a... Eu suspendo a reunião por dois minutos. É, porque eu fiz o parecer, eu já conversei com ele. A gente incorporou praticamente tudo da própria... Fica prejudicada a propósito substitutivo nº 1. Rejeito, fica. É salvo o voto de Vergê do Pimenta. É, eu vou ver o propósito... Salvo o voto do deputado Geraldo Pimenta divergente do parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos paramentos. Presidente, só a declaração de voto. Tá, declaração de voto. Senhor presidente e colegas deputados, é um projeto de interesse público, acredito que seja de interesse do Estado e de interesse de Betim. Hoje, a Colônia Santo Isabel e a região da Citrolândia, historicamente, vivem uma discriminação muito grande e uma falta de integração com a cidade de Betim, com o município de Betim. Acredito que essa doação desse imóvel ao município de Betim vai permitir a regularização fundiária de 10 mil famílias hoje que moram em Citrolândia e na região da Colônia Santo Isabel. Vai proporcionar a preservação de um rico patrimônio histórico que tem na Colônia Santo Isabel. vai poder gerar empregos, renda na região, porque pode ser... O plano diretor da cidade pode incorporar esses terrenos e fazer distritos industriais, gerando emprego para toda a região. Então, eu acho que vai ser de muita importância para Betim, sabe, essa doação. E há muitos anos vem sendo discutida e, felizmente, nesse momento foi realizada uma série de conversas entre Betim e o governo do Estado, que propiciou a aprovação desse projeto. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determina a levatura da Arata. Que céu está bem.